Fala João! Estamos de volta aqui no canal Fala João Guilherme, muito obrigado a todos vocês, passamos ainda a marca de 190 mil inscritos, só tenho a agradecer e pedir para que você continue comentando, compartilhando, interagindo, dando like, notificação ativada, converse aí com a galera, com os amigos, se inscreva lá no canal Fala João Guilherme. E vamos direto ao assunto, eu fiz uma pergunta no título deste vídeo. Neymar faz falta a seleção brasileira? E por que esta pergunta? Você está vendo aqui atrás de mim a seleção brasileira que iniciou o jogo e venceu a Inglaterra em Wembley por 1x0. A primeira vez que a seleção brasileira venceu no novo Wembley a seleção da Inglaterra com o gol do Hendrick, que se tornou o mais jovem jogador a fazer um gol neste templo do futebol. Foi a estreia de Durival Júnior que deixou uma impressão muito positiva. E aqui está o time, time do Brasil que entrou em campo, João Gomes, Beraldo, Fabrício Bruno, Bento, Danilo, Bruno Guimarães, Rodrigo, Paquetá, deixa eu chegar aqui para o lado, Vinícius Júnior, né? O Wendel e tem também aqui o Rafinha do outro lado. Eu vou me movimentar bastante no vídeo aqui porque eu vou responder essa pergunta agora. Neymar faz falta a seleção? Só o tempo vai dizer. Mas ontem foi um indício claro que a seleção brasileira pode ser muito competitiva e forte sem o seu principal jogador. Não há dúvida que Neymar é o maior talento produzido pelo Brasil nos últimos 15 anos. Não há ainda no futebol brasileiro um jogador nos últimos tempos com mais qualidade técnica que Neymar. E quem pode ocupar esse espaço? Se tornar o grande líder, o grande jogador em campo tecnicamente e também com um comando diante dos jogadores. E eu vou destacar um cara aqui, olha aqui. Esse cara aqui, Lucas Paquetá. Ele me chamou atenção ontem. Ele voltou à seleção brasileira depois, depois daquela acusação e da investigação de envolvimento em apostas esportivas. O processo correu, nada foi provado contra ele até o momento e ele está de volta à seleção brasileira. E eu vou te falar que exibição de gala fez o Paquetá, jogando em Londres, na sua casa, onde ele vem brilhando na Premier League pelo West Ham e o Manchester City já está de olho há algum tempo nele e está pedindo a contratação dele, o Pepe Guardiola. Além de tecnicamente ter feito um grande jogo, a postura do Paquetá em campo me chamou muita atenção. Ele de fato foi um líder. Com a bola no pé e orientando os jogadores, chegando junto na hora que tinha que chegar, cometeu até um número excessivo de faltas. Mas a presença do Paquetá foi muito importante, como um toque também de criatividade, de qualidade no jogo da seleção brasileira, municiando os atacantes. Andréas Pereira, quem diria, hein? Andréas Pereira também foi um ponto positivo. Entrou com muita personalidade e decidiu o jogo, porque é dele o passe para o Vinícius Júnior, lindo, linda bola, que origina o gol do Hendrik. E ele deu o passe para que o Hendrik se consagrasse ainda mais e fizesse o segundo gol. E ele perdeu. Então, eu acho que Lucas Paquetá surge como uma liderança técnica desta seleção brasileira e o Andréas Pereira também pode ocupar um espaço interessante. Agora eu vou chegar para cá, ó. E você vai ver aqui Vinícius Júnior. Olha o Vini aqui. Vinícius Júnior é mais um ponto importante também da presença do Paquetá, porque eles cresceram juntos no Flamengo. Eles são amigos, têm muito entrosamento, se dão muito bem. E a presença do Paquetá, que é mais velho do que o Vinícius Júnior, pode dar um suporte para o Vini se sentir à vontade na seleção brasileira e desempenhar um futebol como ele faz no Real Madrid. Acho que Vinícius Júnior já teve bons momentos na seleção brasileira. Ele jogou bem a Copa do Mundo do Catar em 2022, mas, de fato, ele ainda não explodiu na seleção como já explodiu em clube. E ele precisa chamar essa responsabilidade, porque ele é sem sombra de dúvidas o jogador brasileiro que está mais próximo neste momento de ser melhor do mundo. Ele é o cara que está bem mascotado nessa fila, tem aparecido sempre aí com destaque nos prêmios internacionais. Então, Vinícius Júnior, ele precisa amadurecer, focar no seu jogo e se sentir à vontade na seleção brasileira. E o Paquetá é um cara que pode ocupar um espaço muito grande na seleção. O tempo vai dizer, mas esses jogadores, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Hendrik, eu ainda não coloco nessa lista não, porque ele é muito novo, tem 17 anos, está começando muito bem e será grande, mas é um papo mais lá para frente. Eu acho que, no momento, visando já a Copa de 2026 e imediatamente a Copa América, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, Andréas Pereira, são jogadores que podem se tornar aí líderes tecnicamente de uma seleção brasileira. E em pouco tempo poderemos saber se Neymar vai fazer falta à seleção ou não. Se continuar jogando como a partida contra a Inglaterra e o Wembley, provavelmente Neymar não vai fazer falta. O tempo vai dizer, concorda comigo? E aí, hein? Deixa o seu comentário nesse vídeo. Fazia tempo, hein, que não dava gosto, assim, de assistir um jogo da seleção brasileira. Foi muito legal acompanhar o Brasil ontem contra a Inglaterra e terça-feira tem Espanha e Brasil no Santiago Bernabéu. Aí o Vinícius Júnior vai estar em casa, o Rodrigo vai estar em casa, né? O Hendrik já vai se acostumando lá. Aliás, se eu fosse Dorival, eu tirava o Rafinha e colocava o Hendrik de início. É isso aí. Deixe o seu comentário e muito obrigado por participar e acompanhar mais um vídeo no canal. Fala, João Guilherme! Neymar faz falta, hein? Estou em dúvida. Vamos aguardar.